Revolta! Professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco é preso por suspeita de estuprar uma menina de 8 anos. A mãe flagrou esse crime e acabou pedindo ajuda dos vizinhos para entregar esse homem à polícia. Vizinhos e pessoas que estavam nesse local, porque tudo aconteceu no bar da mãe dessa criancinha, lá no Cabo de Santo Agostinho. E esse homem, o idoso, de 67 anos, chegou a ser espancado por frequentadores do bar. Veja aqui. O professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco tem 67 anos e há quase 20 é amigo dos parentes da garota. O senhor sempre teve o costume de frequentar o bar da mãe da vítima, localizado na Praia de Anseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. No último sábado, ele seguiu até o estabelecimento, que também é o local onde fica a casa da família. Durante o período em que esteve lá, o professor aposentado aproveitou o momento em que a menina ficou sozinha e a chamou para a área de serviço. Ele começou a mexer nas partes íntimas da criança. Pouco tempo depois, a mãe chegou e presenciou tudo. Ele foi frequentar a minha casa, eu confiava, nunca ia desconfiar. E, de repente, eu fui procurar ela e vi a cena. Ele fazendo... Foi em que cômodo? Foi ao lado do quarto do meu filho. Vi tudo. Foi horrível, né? Porque eu nunca tinha visto uma cena dessa. Essa, para mim, foi monstruosa. Não tenho o que falar. Não tenho palavras. Depois de flagrar a filha caçula sendo abusada, a comerciante pediu ajuda aos vizinhos. Os moradores foram até o bar e espancaram o suspeito com socos e pontapés. Ele foi socorrido por uma equipe do 18º Batalhão para a UPA do Cabo, e depois transferido para o Hospital Altino Ventura, no Recife. Após receber atendimento, o professor foi conduzido para a delegacia de plantão do Cabo de Santo Agostinho. Ele estava reclamando de muita dor e os agentes resolveram mandá-lo novamente para a unidade de saúde. Dessa vez, foi ao Hospital Dom Helder Câmara. Na saída da delegacia, o suspeito conversou com a gente. O que foi que o senhor fez com a criança? Não lembro. O senhor estuprou ela? Não lembro. O senhor ficou com remorso do que fez? Uma criança de apenas 8 anos de idade? Sexo oral com a criança? Eu não lembro. Por que o senhor não lembro? O senhor estava alcoolizado? Alcoolizado eu sempre estava. No bolso da bermuda do professor aposentado, os policiais encontraram esta carteirinha, que pertence a um sindicato amador de homens que seriam apreciadores de órgãos genitais femininos. O que o senhor tem a dizer sobre aquela carteirinha que foi encontrada com o senhor? Ali era uma brincadeira. Que brincadeira é essa? É uma brincadeira? Na delegacia, o professor aposentado do curso de Biologia da Universidade Federal foi autuado em flagrante. O delegado, doutor Marcelos Barros Corrêa, ele autuou o suspeito por um crime de estupro de vulnerável, combinado com a lei Maria da Penha. Isso porque existia uma relação de convivência do autuado juntamente com a família há mais de 16 anos, o que vem a inserir a incidência do artigo 5º da lei Maria da Penha, um certo convívio, uma intimidade que eles tinham com ele. Eu tinha a impressão de que ele era amigo, por ele frequentar a minha casa há muitos anos. Você acredita que ele já tenha feito isso com a sua filha outras vezes? Não sei, desconfiei, né? Depois dessa, eu não tenho certeza, mas pode ter acontecido, né? Meu Deus do céu, que monstruosidade! Que monstruosidade! Esse professor aposentado, ele foi encaminhado para a audiência de custódia e já saiu, inclusive, o resultado. De lá, foi lá no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, essa audiência, e já foi encaminhado para o Cotel em Abreu e Lima. 67 anos, praticando tamanha monstruosidade contra uma criança que tem 8 anos de idade. 68 anos de idade. 68 anos de idade. 68 anos de idade. 69 anos de idade. 69 anos de idade. 69 anos de idade. Obrigado.